Opa, opa, galerinha, beleza? Bom, antes de começar essa bagaça, eu queria pedir pra você se inscrever nesse lixo de canal. E é só isso mesmo. Agora ajeita suas colunas nessa cadeira e vamos começar logo essa bagaça. Dá like! Essa era da like, por favor. Desafio você a fazer 30 minutos de vídeos. Se tivesse conteúdo, eu até faria. Mas é difícil encontrar aqueles desafios que são engraçados e não são repetitivos. Enfim, bora pro próximo. Churrasqueira, controle... Puta vida! Te desafio a jogar os caminhões pra fora da Serra de Santos. Pelo que eu entendi é jogar os caminhões de morro abaixo, né? Então vamo lá brincar de escorregador. Aqui é perfeito. Ali vem o nosso primeiro voluntário. Fala aí, Rodrigão. Acelera essa bomba sua. Aí, Rodrigão. Passa de mim, Rodrigão. Esse ferro, velho. Aí não tem pressão, não, Rodrigão? Bora, Rodrigão. Passa o meu FH. É molezinha. Opa, opa, opa. Essa escane aí não passa meu FH, não, mano? Come poeira aí. Tá bom, chega de conversa, fiada. E vamo pro que interessa. Que droga, Rodrigão. Era pra você descer até aqui, seu pilantra. Alguém pode me explicar por que ficou tão escuro assim? É só uma chuva ou tá ficando de noite nesse jogo? Enfim, ali na frente. Já tem outro. Acho que não vai dar tempo. Acelera, catatau. Nossa, Rodrigão. Isso foi pra mim não te empurrar, né, seu pilantra. Pois fique sabendo que eu nem queria te empurrar mesmo. Caminhão véi fresco. Beleza, essa é a última vez. Segura a bola aí, rapazinho. Só quero te jogar de morro abaixo. Pode ficar tranquilo. Pronto, mano. Seu desafio foi concluído direitinho. Então, bora pro próximo. Te desafio a dar quebra de asa no posto. Beleza, meu coleguinha. O posto já tá aqui na frente. Então, vamos chegar naquele pique. Tá bom, tá bom. Chega de brincadeira. E vamo logo fazer o desafio do carinha aí. Te desafio a explodir o posto de gasolina. Então, tá bom, mano. Vamo pelo menos tentar, né? Vai que realmente... Ah, mano. Todo mundo já sabe que isso não é possível, né? Bora pro próximo. Te desafio a fazer uma coisa. E você nunca fez o WTBS. Beleza, mano. Mas eu tô com pressentimento de que o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. E se isso acontecer, eu vou te quebrar no pau. Beleza? Beleza, pode ficar tranquilo. Ele não vai fazer isso, não. Ah, tá. Porque o Pedrinho aqui tá doidinho pra quebrar as costelas de neguinho que fica desmonetizando o vídeo dos outros. Não é mesmo, Pedrinho? Ah, é. Ele não fala. Enfim, uma coisa que eu nunca fiz no WTBS foi admirar um caminhão tombado no meio da estrada. Olha que bonito. É uma belezura nossa, nossa, nossa. Te desafio a atropelar o homem da ponte de madeira. Olha, mano. As pessoas desse jogo não têm física. Olha só onde tá o cara que tava varrendo o chão. O maluco tá lá dentro do caminhão. Acho que ele tá dando uma revisão, né? Ei, seu retardado. Se esse caminhão me deixar no prego no meio da rua, eu vou te dar uma espalhada. Ai, morreu. Te desafio a entrar no Rio de E.P. e sair de lá. Beleza, ele quer que eu entre dentro do rio mais limpo do Brasil. Ah, fala sério, vem. Acabei de lavar o cartão aqui. Levanta logo daí, cartão. Se você deitou aí achando que não vai entrar no rio, você está enganado, amigão. Bom, o rio é esse aqui. E eu tenho que arrumar uma estratégia pra cair lá dentro. Ah, eu tive uma ideia. Se não for assim, não tem. Outro jeito não, meu coleguinha. Então bora lá. Opa, opa, opa. O meu plano quase deu certo. Essa foi por pouco. Talvez da próxima dê tudo como o planejado. Então bora lá. Ah, na terceira vez sempre dá certo. Então bora lá. Desafio fracassado com sucesso. Bora pro próximo. Te desafio você a dar uma voadora no busão. Tá bom, mano. Mas pra que tanta maldade com os coitados? Pelo menos eu vou adorar isso. Ah, ali está o nosso primeiro cliente. Desculpa aí, cara. Tem um inscrito que pediu. Fala aí, Paulão. Como que tá as coisas, mano? Toma essa. Foi mal aí, cara. Mas a culpada disso tudo é a Ana Clara. Ela que pediu pra mim fazer isso. Ora, ora, ora. Se não é o nosso amigo, Carlão. Puta vida. Eis é seus pilantra. Eu sei que o vídeo ficou muito curto. Mas é que quase não tem desafios legais pra fazer. A maioria são repetidos. E outros tão impossível. Que nem tem graça de fazer. Enfim, não se esquece de deixar aquele like. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho